Leandro, o seu irmão apoia Neto. Você está na base do PT aqui, apoiando o Rui Costa. Como é que o senhor vê isso? Dá alguma briga interna? Não, nenhuma. Na verdade, a democracia é isso. Cada um tem sua opinião, cada um tem seu momento, sua decisão. Entendemos, fizemos a decisão certa e apoiar o melhor projeto para a Bahia, que é o Rui Costa. Você acredita que mesmo sendo o melhor projeto, com greves, 2013, polícia militar, professores, servidores públicos, o que o Rui Costa pode fazer para mudar tudo isso? Se for ver, todos os índices da gestão de Volkswagen foram melhores do que dois governadores. Então, o projeto é um projeto crescente e estamos nesse projeto para mudar a Bahia, para continuar mudando a Bahia para melhor.